Esta é a nossa última aula deste ano. Hoje nós vamos ter duas surpresas. A primeira não é tão surpresa, porque já estão habituados a que os resumos das minhas aulas no início sejam feitas por outros saberes, praticando a ecologia dos saberes. Está aqui ao meu lado a Raquel Lima, que todos vocês conhecem, uma grande slam poet. Uma grande poeta, slam e além do mar, ela é poeta, depois o resto da gente fez. Esses adjetivos nem gosto, é uma grande poeta. E é a nossa estudante também de doutoramento. E no final haverá uma outra surpresa, mas eu deixei essa outra para mais tarde. Ricardo. Obrigada. Este poema tem a ver com as cidades, eu já tinha escrito há dois anos, e tem a ver com um aspecto particular que eu falei na aula anterior, desta cidade abissal, que nos individualiza cada vez mais. Tem a ver com esta dificuldade que nós temos em conseguir articular forças, articular lutas, e acabamos por estar cada vez mais numa ilha. E depois nos chama-se Clamber, Disclaimer. As cidades, o Ocidente, a burguesia e os seus privilégios, os europeus e os seus pensadores, os seus filósofos e doutores, fizeram-nos chegar ao ponto de questionar tudo, de subverter tudo, de separar tudo. Disseram-nos que ter pensamento próprio é ser indivíduo, um devido. Aquele que demarca as peras, que sublinha as fronteiras, que receia as peras, que se sente ferido mesmo, de escondido, e que fala por trás, que fala ao ouvido. Clamber. Disclaimer. De questão ao próximo, para que fique claro, que o coletivo se faz separado, mesmo quando a separação essa foi sempre o ponto de partida e chegada, e foi por ser a separação que fez sentido fazer o encontro esperado. Fizeram-nos chegar ao ponto de gritar, não me colem, não me agrupem, a união já não faz a força, a união não se faz à força. Não consigo consentir vozes dispersas da minha, não consigo consentir vozes que não cantem um nisso na mesma ladainha. Não quero partidos nem religiões, nem grupos patróclicos de opiniões. Cansei de construir-me com os outros, e já não se conhece a diferença entre abrir-me ou fechar-me em concha com a lustra preciosa que a te merece antes de chegar à bolga, e que morre rápido, e que morre sozinha. Já não distingo o grupo de coletivo, encontro de objetivo, partilha de premissa, espontaneidade de missão, vontade de tarefa, abraço de contratualização, ponte de interesse, alargamento de apropriação, união de assimilação. As cidades, o Ocidente, abruziem os seus privilégios, os europeus e os seus pensadores, os seus filósofos e doutores, disseram-me que o numerado sou eu, e que vou morrer sozinha. Ora bem, então, o nosso tema hoje é um tema muito especial, para cientistas sociais, verem tratar questões da arte, não é sempre muito comum, mas nós, como sabéis, temos vindo ao longo deste ano, e procuraremos fazer no próximo ano, é ampliar toda a temática das epistemologias do Sul a outras áreas, a outros temas, a outras questões, que são de interesse para a atualidade e para todos os lados. E, portanto, as epistemologias do Sul são uma perspetiva, e, como tal, não é uma disciplina, não tem um interesse temático específico, é uma perspetiva que se pode aplicar a todos os temas possíveis que podeis imaginar. Nós temos vindo a tratar alguns, posso-vos dizer, por exemplo, alguns dos temas do próximo ano, se nós, outros temas que nós estamos a trabalhar para, provavelmente, serão obras sobre a forma de pergunta, não é? são temas diferentes dos destes anos, como podeis imaginar, e, claro, pressupõe sempre que se conheça o que são as epistemologias do Sul, o trabalho, para o ano, nós teremos já publicado em português também as epistemologias do Sul, a última versão, e a grande síntese que eu penso que faço, no livro chamado O Fim do Império Cognitivo, que estará publicado já no Portugal, no Brasil, e em Espanha, depois de ter sido publicado nos Estados Unidos, onde sai em julho. Portanto, é nesse pensamento e nessa ideia que nós, hoje, tratamos um tema que os cientistas sociais, em geral, nunca acharam que seria relevante. A arte. O que é a arte? A arte não tem propriamente a nada a dizer às epistemologias do Sul, nem às epistemologias do Sul, a arte. Será assim? É evidente que há temas que nós podemos dizer que aproximam a arte das epistemologias do Sul, ou que os estudos de estética, os estudos de sociologia da arte, por exemplo, referem temas que nos interessam também e que são próximos daqueles que a gente teve de discutir. por exemplo, a relação entre a razão e as emoções, os sentimentos, por exemplo, aquilo que a gente chama a razão quente, a articulação entre razão e emoção, a questão da resistência, a questão da relação com a política e com o poder, a questão das alternativas, a questão da emancipação e da libertação, são temas que têm estado muitas vezes na discussão sobre a arte e, fundamentalmente, sobre a teoria, sobre ela se faz a teoria estética. Eu trabalhei esse tema com algum detalhe do Orden em comandescentes nos anos 90, considerando que as três grandes racionalidades da modernidade eram uma racionalidade estética ou expressiva, exatamente a da arte e da literatura, a racionalidade moral-prática do direito e da moral e a racionalidade cognitiva ou instrumental da ciência e da tecnologia. E, de facto, eu dediquei todo o meu trabalho posterior e até anterior já estava também à racionalidade cognitiva, técnica, cognitiva, cognitiva e instrumental da ciência, o discurso sobre as ciências, o conhecimento por dentro do nome de vida etc., e também à racionalidade moral-prática do direito e da moral onde está todo o meu trabalho, digamos assim, da sociologia do direito e do Estado. Na questão da arte, eu não me dediquei tanto a esse tema durante esse período e estou a fazê-lo exatamente agora. Não quero dizer que não o fizesse na crítica da razão indolente, por exemplo, vedes como no final, no capítulo, não disparem sobre a outra pista como um dos topos, um dos lugares comuns de imaginação, de uma outra sociedade, de uma outra subjetividade, além do sul e da fronteira, é exatamente um barroco que tem uma inserção fundamental como época, como estilo, como época de arte, também como época civilizatória. Portanto, eu penso que há algumas convergências não orgânicas que nos fazem pensar que não é assim tão estranho que nós nos dediquemos a este tema neste lugar. E há uma maneira convencional de discutir esta questão. É uma maneira que não precisa desempestimologir-se para nada para discutir este tema e este é o tema da relação entre arte e política. Se virmos os estudos da filosofia da arte, da estética e da própria sociologia da arte, da história da arte também, verão que é constante esta discussão sobre a relação entre arte e política. É uma relação que ao longo dos séculos teve muitas leituras, teve muitas perspectivas, houve épocas em que dominaram algumas leituras, houve épocas em que dominaram outras, épocas em que a ideia de arte e política eram, afinal, dois aspectos da mesma atividade prática ou expressiva e épocas em que se disse e se dominou a ideia de que a arte e a política não têm nada a ver uma coisa com a outra, a arte deve ser neutra, a arte deve ser autónoma e não deve meter-se na política, nem a política, nem a arte. Se nós virmos bem o que domina desde a Segunda Guerra Mundial é exatamente esta a ideia que ficou e esta é a ideia dominante de uma de reivindicar a autonomia da arte. A arte é o campo da criação e a política é o campo da repetição. a arte é o campo da poética, da poesis, da criatividade, a política é o campo da animesis e, portanto, são da imitação e, portanto, são dois campos que não têm muito a dizer um ao outro. A arte é uma reclamação do absurdo dentro do humano, a política é fundamentalmente sobre o poder, sobre possibilidades concretas, da realidade e, portanto, não tem de modo nenhum a dimensão utópica que a arte tem. De alguma maneira a arte deve negar a própria política. A arte afirma-se na medida em que o artista nega a política porque ao negar a política afirma-se a autonomia e afirma, portanto, que não depende para nada de qualquer ligação de um ou outro tipo à política. Bem, esta posição que recusa qualquer aproximação entre a arte e a política ela surge, enfim, como digo, depois da Segunda Guerra Mundial e compreende-se perfeitamente porque houve muita instrumentalização, muita manipulação da arte no período anterior que, de alguma maneira, deixou os teóricos da arte um pouco preocupados com essa relação. Basta ver os construtivistas russos e, portanto, a sua relação com a Revolução da Rússia, da Revolução Comunista ou os futuristas italianos e a sua articulação direta com o fascismo ou Dada, por exemplo, Dada, que depois vai dar origem ao Dadaismo, a sua apologia da guerra e, portanto, e a da guerra fascista, da guerra da agressão. Portanto, tudo isto criou uma certa ideia de que era preciso a autonomia e, um autor que vai servir de inspiração a este tema é um autor que vem, aliás, do período anterior e, aliás, foi morto, suicidou-se antes de chegar a Portugal, na fronteira entre a França e a Espanha quando fugia do nazismo a caminho, eventualmente, dos Estados Unidos através de Portugal. Walter Benjamin ou Benjamin, como todos conhecem. Benjamin é um autor extremamente preocupado com a ideia da instrumentalização da arte, da arte na época da reprodução e mostra realmente que a arte pode ser instrumentalizada de duas formas e, portanto, corrompida. Ela pode ser instrumentalizada pelo mercado, a mercantilização da arte, por isso simplesmente, ou pode ser instrumentalizada pela política, a politização da arte. Em qualquer um caso, a arte fica com uma nova vida, perde a sua autonomia, perde a sua identidade, deixa de ter essa aspiração de absoluto, de utopia, de possibilidades não construídas, não realizadas. Ela tem que se amoldar àquilo que na prática é possível e, sobretudo, porque a política, no melhor dos casos, é efeito de maiorias e, como os artistas, normalmente, desdenham das maiorias porque não reconhecem o seu trabalho nas maiorias, quando se ligam à política, é bem provável que se liguem mais a uma política da direita que a uma política de esquerda. Isto é, que aspirem a uma articulação com um líder fascista, por exemplo, um ditador, como aconteceu com alguns, com o próprio Ezra Pound, por exemplo, Gates, etc., ou, então, aos líderes revolucionários, que são a vanguarda do caso da revolução russa. e não, portanto, aquelas maiorias, mais ou menos, acéfalas, pouco inteligentes, do ponto de vista artístico, que seriam as maiorias na base das quais se constrói a política democrática. Portanto, esta ideia dos perigos que podem resultar para a IARTE se aproximar da política advém, efetivamente, das prensas do período interior, onde, realmente, tinha havido uma grande instrumentalização ou identificação da arte com políticas extremistas, que, num caso, obviamente, tinha uma leitura extremamente negativa, a sua identificação com o fascismo ou com o nazismo, a própria encenação estética do fascismo, a estética do Mein Kampf, aliás, o Hitler era um pintor de péssima qualidade, mas, de todo o modo, era um pintor também, e toda a encenação dos Jogos Olímpicos são hoje estudados por todos os teóricos da IARTE como foi feita a encenação dos Jogos Olímpicos dos anos 30. E, portanto, há aqui uma apropriação que é, obviamente, recusada depois do fim do nazismo. No caso dos construtivistas russos, a questão é muito mais diferente, ambígua, exatamente porque toda a relação posterior que os partidos comunistas vão ter, também, na Europa Ocidental, onde muitos artistas, de facto, são até filiados no partido, vão ter problemas com o partido, procuram identificar a sua IARTE e a sua autonomia em relação ao partido, alguns com mais ENDS, outros com menos ENDS, uns pertencem durante um tempo a partido e depois saem, o caso do Pasolini é um caso muito interessante, é um homem que, obviamente, esteve muito pós no Partido Comunista Italiano, depois saiu, enfim, surgiu-se contra toda a regeramentação política e, portanto, mas como ele, muitos outros que nós podíamos, o INSS-0, foi a mesma coisa, há uma série deles, o próprio SAT, sabe, teve uma posição também extremamente complicada com os partidos comunistas. portanto, eu penso que essa ideia é que levou a uma teorização de uma certa autonomia e até um colega nosso, que trabalha conosco no César, o Dr. Pedro Rivera, ele até defende num artigo recente para o público que é uma ilusão pensarmos que os artistas são de esquerda, porque muitas vezes os artistas são de direita e têm-se ligado mais à direita do que à esquerda e tem alguns exemplos do que eu dou. Mas, hoje, eu considero realmente que a posição mais subtila da Maria Anne Ramalho, que é uma das nossas investigadoras do César, que tem gosto de estar aqui connosco, ela faz, acha que se deve distinguir o poema do poeta, deve-se distinguir a arte que ele produz da sua própria atitude política. Isto é, o artista político produz uma arte que não é, que não se resume à política que ele próprio defende. Porquê? Porque há qualquer coisa de incompleta não é a arte. Porque a arte é duplamente incompleta a obra de arte. Ela é incompleta porque ela aspira uma realidade que não existe, configura uma realidade que não existe e isso é uma ideia de incompletudo que para alguns é uma aspiração de totalidade, outra é uma busca de outras incompletudes, mas ela ainda é incompleta porque ela não fica completa quando é produzida do artista. Ela depois vai ser sujeita à percepção, à recepção daqueles que vão observar a obra de arte e, portanto, ela vai ter muitas leituras e a prova é que, como todos estes grandes artistas tiveram ao longo da sua vida muitas leituras diferentes da sua vida. Mas, de todo modo, a relação foi sempre uma relação complexa. nós vamos agora começar por passar os primeiros vídeos, vamos hoje existir várias projeções para ter-vos um pouco a ideia do que estou a falar. A primeira de uma tentativa de um artista comunista de trabalhar para um capitalista e o que é que acontece quando isso ocorre e os problemas que isso levanta. Ora bem, vamos lá ver se estou a falar naturalmente de um grande pintor mexicano o Diego Rivera. Isto não se está a saber muito bem, mas isto é o seguinte, nos anos 30 o Diego Rivera era um comunista forte, aliás, enfim, eu não vou entrar nos detalhes do possível envolvimento ou simpatia do Diego Rivera com o assassinato do Trotsky, que é uma questão, obviamente, que se pode levantar. Não é isso que eu estou a tentar. O Rivera foi-lhe encomendado, era já muito conhecido pelos seus morais João Mestre, um pintor famoso, que foi-lhe encomendado pela família Rockefeller para fazer um mural no Rockefeller Center que estava a criar nessa altura. E isto foi uma grande concentração para o Diego Rivera e o Rivera apresentou um projeto deste tipo que não se vê muito bem aqui porque é um esboço que nós já não temos o que ele fez, é só por isso que está aqui. O que está do esforço da família do Rockefeller no que queria era que você desce um bocado a ideia da esperança do homem, o medo, está bem, mas a esperança de uma sociedade nova, ele era um homem todo da afirmação, da novidade, da sociedade nova, só que era a sociedade nova, era comunista, não era a sociedade, obviamente, do Rockefeller em Nova Iorque, no centro do capitalismo. mas a Rockefeller certamente sabiam que ele era um artista que valia muito e o Diego Rivera aceitou o reto. Bem, quando ele aceitou o reto, ele chega a Nova Iorque e naquela altura, para vocês verem a diferença que faz, naquela altura o movimento comunista em Nova Iorque era muito forte, havia um Partido Comunista que era forte, havia muita gente que, com quem ele contactava, que havia ligações entre o Partido Comunista mexicano, o Partido Comunista americano, e disseram ao homem, dos diabos, tu és o comunista, tudo mais fazer uma peça para esse capitalista, é o homem do centro do capitalismo, não tens que pôr em um sinal qualquer de transgressão em relação a ele, de autonomia em relação a ele. E o Diego Rivera respondeu, já que vocês querem fazer isso, eu tenho que pôr o povo. Isto é o Rivera, que não se nota aqui, devido à qualidade, eu não tive de ter de preparar, é a cara do Lénin. Isto é, o Diego Rivera pôs o Lénin na pintura. Quando, de alguma maneira, isto acalmava os colegas de Nova Iorque, não havia problema, e o eu próprio, não é? Só que, obviamente, os Rockefellers não andavam aqui por andar, não eram ingênuos, não é? E achavam que havia uma grande contradição entre o mural encomendado pela família Rockefeller e o senhor Lénin no quadro, não é? mas não é que dizer, não, não pode ser, não pode ser, você tem que eliminar isso, e tal, tal. Ele pintou, pintou, gostava do contrato, ele pintou o contrato e eles depois, com cinzel, destruíram o mural. Totalmente. O mural não existe. Não sabemos como é que serão os bolsos, como é que... Entretanto, o Rivera vai para o México e então faz no México, não é uma réplica, mas é uma ideia, que era a ideia da confirmação da tecnologia, que era o que cria o Rockefeller e que de alguma maneira inteligente achavam que a reivindicação da afirmação da tecnologia era tão forte no capitalismo como no comunismo ou no socialismo. Logo, porque o Rivera não podia fazer a peça. Bem, e ele vai fazer o mural que está hoje no Museu de Velhas Artes da... do Palácio das Velhas Artes do México. E aqui está, realmente, e se vocês virem ver, lá está a cara de Lénin. Aí está ele, não é? E esta é outra construção, é uma afirmação da tecnologia, da nova sociedade, mas, portanto, para os mexicanos a figura de Lénin não trouxe o problema nenhum e, portanto, esta é uma história interessante da relação entre a arte e a política, mas, como digo, a autonomia da arte em função, também, dos seus objetivos políticos. Esta obra não é uma obra de propaganda, digamos assim, é uma obra da arte que vale que vale e, obviamente, tem mensagens e essas mensagens devem ser analisadas. Aliás, os nossos teóricos da arte, os teóricos da arte, há bocado falei do António Pito Ribeiro e de outros, não conhecem muito bem, penso eu, que têm dificuldade em ver a especificidade da arte nestas questões. Exatamente a autonomia de falar, a Maria Irene, antropói, meio poeta. Porque senão não conseguem entender, por exemplo, uma expressão do Pierre Pão, um Pasolini, que, como vocês sabem, é para mim o intelectual ocidental mais inteligente e mais inovador do século XX, quando ele fala de fascistas de esquerda, que é uma coisa que está a falar de artistas, está a falar de artistas, e, portanto, é muito interessante ver esta complexidade. De todo modo, eu penso que, a partir dos anos 70 e 80, devido exatamente ao movimento estudantil, movimento estudantil do mais de 68, que depois vai por todo o mundo, nós vamos assistir a uma outra forma de ver a relação entre a arte e a política. Isto é, a arte pode estar comprometida com a sociedade e ela deve criar um meio caminho, uma posição, digamos assim, intermédia entre a arte propaganda ou a arte neutra. Primeiro porque a arte neutra provavelmente nem é possível. E a arte propaganda não é arte, é propaganda. Portanto, entre uma e outra deve haver uma aproximação entre a arte e a política. que é essa forma de uma arte comprometida, de uma arte comprometida com a sociedade, com a prática social de transformação, uma vez que a arte tem sempre essa ideia dominante de o fazer. E aí vemos que, efetivamente, esta aproximação a criar zonas intermédia, zonas de articulação, de convergência entre a arte e a política, tem todo o sentido. primeiro porque se nós aqui na área das ciências sociais temos muita dificuldade em afirmar a razão quente, a ideia da razão com emoções, a ideia de uma experiência profunda dos sentidos, do ver, do olhar, do sentir, do cheirar, do saborear, porque os sentimentos foram expulsados das ciências sociais, será um dos temas do nosso próximo ano, é exatamente analisar os sabores desses saberes que de alguma maneira foram tirados de todos os sentidos, por assim dizer, o único sentido que se salvou na modernidade ocidental foi o sentido da visão, o panóptico do Bentham e do Foucault, como sabeis, foi esse, digamos, o sentido privilegiado que os elementos todos os outros deixaram de existir. E foi o ouvir quando muito, mas o ouvir, não o escutar. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. E os cientistas sociais normalmente são muito espertos, espertos do ser de perigos em ouvir, mas são analfabetos a escutar. Porque só ouvem aquilo que querem, obviamente, que é aquilo que perguntam e aquilo que desinteressa saber. Portanto, a razão quente é algo que no mundo de ideia árdua não significa nenhum problema, pelo contrário, é exatamente isso. aí há surgir de atos de loucura, de uma outra racionalidade, que nós chamamos loucura. Em segundo lugar, a imaginação. o ano passado, eu dediquei uma aula à imaginação sociológica, que é o título de um livro de um grande sociólogo norte-americano, o Sir Wright Mills, que entendeu que os cientistas sociais deviam ser imaginativos, deviam ser a imaginação, não podiam repetir fórmulas e só podiam fazer, progredir a ciência se efetivamente pudessem ser a imaginação. O que é que é a imaginação? É a possibilidade de ver o que está para além do que é dado, da realidade, que é dada com o tal. De imaginar outra realidade possíveis, outras alternativas. Não tem ideia de imaginação, que eu tenho vindo a reivindicar para as epistemologias do Sul, é também uma ideia normal, perfeitamente central à própria arte. E daí recorre uma outra, que é a alternativa. Isto é, a arte é sempre a criação de um mundo alternativo. De um mundo alternativo. De uma realidade alternativa. E nós temos vindo, exatamente, a tentar mostrar que hoje nós precisamos cada vez mais de repensar as alternativas. na sociedade porque o pensamento dominante do neoliberalismo global não está a dizer que não há alternativa. Que temos que aceitar esta sociedade como está e que não pode. Por mais iniquidade que haja, por mais desigualdade que haja, por mais violência que haja, por mais desastre ecológico que haja, esta é a sociedade e não há outra que a gente possa ter ou possa aspirar. Porque esta ideia de alternativa é forte na arte e é forte também todo o pensamento crítico. Portanto, eu acho que esta ideia da capacidade criativa das alternativas começa a ser a ideia de que, se calhar, a arte é um desperdício da experiência se não se comprometer também com as nossas vidas, com as nossas realidades, com as nossas inquietações, com os nossos sofrimentos, com os sofrimentos da sociedade, com os sofrimentos dos oprimidos, das colusões, das discriminações, das negações, das humilhações, que a arte deve-se comprometer com a sorte desses oprimidos e é nessa medida que ela partilha um pouco também a nossa vida e, obviamente, deixa de ser, por assim dizer, sobre-humana. Porque se a arte está completamente fora disto, a arte tem aquela aura divina. A aura divina é algo que é sobre-humano, que está lá para cima. Mas quando a arte pretende ser sobre-humana, o que é que acontece à política? Ela passa a ser sobre-humana. Uma política sem arte é uma política sobre-humana. É uma política de repetição. É uma política de existência. É uma política de corrupção. É uma política de afirmação apenas da realidade dominante. É uma política de negação da inquietação. É uma política de negação de todos aqueles que sofrem e que são excluídos desse mesmo jogo político. e, portanto, é de alguma maneira sub-humana. Portanto, a arte sem política empobrece, a política sem arte empobrece. Eu penso que é um pouco esta leitura que tem vindo a demorar ao longo dos últimos anos e é nessa que nós nos inserimos para nós podermos ver exatamente como é que nós podemos criar zonas de convergência entre a arte e a política sem cair na politização da arte e sem cair na estetização da política. Vejam que é complicado. Isto exige muita sutileza e, obviamente, é um caminho que estamos, como todas as minhas aulas, são coisas que estou a pensar e que quero pensar convosco e, portanto, não há, obviamente, nenhuma ideia completamente concluída. mas o que há é que esta aproximação entre arte e política permite e exige de alguma maneira que a gente elimine uma distinção por parte dela, mas não fico com ela, entre as necessidades materiais e as necessidades estéticas dos seres humanos. Eu não sei o que é a natureza humana nem sei o que é que distinga essa natureza humana de outras naturezas. Isto é um tema que discutiremos noutra ocasião. O que eu sei é que, realmente, as necessidades do ser humano têm sido vistas e com razão entre uma dimensão material, as pessoas precisam de comer, precisam de ter habitação, precisam de se vestir, mas elas nunca chegam. Há outras necessidades que podem ser materiais, mas que não são suscetíveis de satisfação nesta sociedade, são as chamadas necessidades radicais de que falava Agnes Heller. Ela dizia que as necessidades não radicais podem ser satisfeitas no capitalismo, mas as radicais só podem ser satisfeitas numa sociedade socialista. Mas depois, há as necessidades espirituais, estéticas, do sagrado, do espiritual, do transcendente. e o que nós temos vindo a ver com a indústria da cultura é tentar insidiosamente meter-nos nas necessidades materiais dos espirituais. A beleza do consumo, a estética do consumo e deixar que a estética fique a esse nível, a um nível em que é funcional o capitalismo. E é isso que a gente vê todos os dias. A publicidade não é outra coisa, senão essa estetização das necessidades materiais, que obviamente tem uma sociologia das ausências completamente constituída dentro de si. Aquela só absorve e só abrange aqueles que têm uma procura solvente, ou seja, aqueles que podem comprar, que não puder comprar, pode olhar, mas não pode comprar, não pode usar. E portanto, nós sabemos que daí a distinção entre o consumo e a ideologia do consumo. A maioria da população do mundo sofre, se quisermos, da ideologia do consumismo, mas não sofre do consumismo. Não tem dinheiro para consumir, mas tem dinheiro para aspirar ou expira em que o consumo. Não é por acaso que a Coca-Cola gasta mais dinheiro em África do que nos Estados Unidos para promover a Coca-Cola, quando obviamente na África se consome muito menos Coca-Cola que nos Estados Unidos. Porquê? Porque ele tem que promover insistentemente a ideologia dessa necessidade. E portanto, ela própria é estética, ela própria também tem a sua estética, não é? E portanto, a pele, obviamente, em institutos estéticos. Nós temos que resgatar isso, obviamente, de uma manipulação dupla, que é aquela que existe na nossa sociedade, que é a mercantilização, o mercado, obviamente, ou então a politização. E aqui, portanto, surge uma questão. E é que nós entramos aqui na segunda parte da nossa aula, que é de saber tudo isto que eu acabei de dizer pode ser entendido de ser as hipestimologias do Sul. Nós não precisamos de hipestimologias do Sul para entender isto. uma coisa que está construída e o que eu próprio, antes de chegar às hipestimologias do Sul, já vinha também a refletir desde os anos 90 e, portanto, não é isso que está aqui em casa. O que nós temos de saber agora é se as hipestimologias do Sul podem permitir-nos uma perspectiva do envolvimento da arte mais incisivo, mais forte, mais eficaz, sem comprometer a autonomia da arte ou não? E eu penso que sim. E é estas hipóteses de trabalho que eu vos quero passar a dar. A primeira é esta. As hipestimologias são o pensamento de alternativas. de alternativas radicais, no sentido que é um pensamento alternativo de alternativas. Vocês têm o ouvido dizer isto mil vezes. Portanto, nós sabemos que o próprio pensamento crítico deixou-se cooptar pelo pensamento dominante e esgotou a sua capacidade crítica, a sua capacidade de procurar uma alternativa. A alternativa agora é praticamente qualquer pequena modificação do Estado que mal se destina desse Estado escolar. Portanto, a ideia de uma alternativa que tem que ser construída pela imaginação antes de ser construída pela prática, nós não podemos construir nada novo na prática se não o construímos primeiro na imaginação. Por isso, o Sartre tinha razão que dizia que todas as ideias antes de ser realizadas são utópicas. Mas claro, e a crítica da utopia está sempre por aí. Portanto, esta ideia de que é pela imaginação que nós podemos pensar uma alternativa, penso que as epistologias do Sul, porque apelam muito à radicalidade das alternativas, têm um interesse especial em olhar para a arte. Um interesse em olhar, mas para que arte? Vamos, concordo. Elas, no entanto, as epistologias do Sul têm conceitos fundamentais, como o conceito de luta, como a gente sabe, o conceito de luta é fundamental nas epistologias do Sul, o conceito de linha abissal, das exclusões abissais e não abissais, que mostram efetivamente que só assim, com base na ideia de que nós vivemos em sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais, e que, portanto, o colonialismo continua a existir, não acabou, existem outras formas, o patriarcado continua, a mesma coisa como o capitalismo. se nós fizermos isso precisamos de um diagnóstico radical que sente na linha abissal. Portanto, as três dominações, capitalismo, colonialismo e patriarcado, a linha abissal, os dois tipos de exclusões, a centralidade da luta e da resistência e a ecologia dos saberes, faz-nos prever que a IARC possa ser um bom descodificador da sociologia das ausências. Isto é, a IARC pode ser um instrumento muito forte para nos permitir ver as exclusões abissais. A razão pela qual eu tenho vindo a trabalhar, porque não estou a trabalhar teoricamente sobre estas questões apenas, estou a trabalhar com artistas e com jovens artistas, que, aliás, vocês têm visto aqui as minhas aulas, é porque estou absolutamente convencido que a linha abissal é vista mais claramente pelos artistas, não estou a dizer por todos, obviamente, já vamos ver isso, não estou a produzir, nem quero nem ter nenhuma intenção de produzir uma teoria estética, uma teoria geral da estética, nada disso. Estou a falar dos artistas que me ajudam a ver a intensidade, a força, a radicalidade da linha abissal que faz com que certos seres humanos não sejam tratados como humanos, mas sim como sub-humanos, como escravos ou como gente que não tem a mesma dignidade tecnológica que os outros. E, portanto, esta arte é uma arte que tem esta potencialidade, mas qual a arte? A arte das galerias de Manhattan ou de Paris, institucionalizada, em que cada quadro custa milhões de dólares ou de euros? Não é, certamente. então a primeira distinção que a gente tem que fazer é entre a arte e a institucionalização da arte. Tentar ver que provavelmente a arte que se cola bem às epistologias do Sul, que é promovida pelas epistologias do Sul, é uma arte fora dessas instituições, seja nada. É uma arte que está fora. Está fora aonde? Está fora, não é? Naqueles que estão do outro lado da linha. Isto é, no lado colonial. Ou seja, muito do meu trabalho com rappers, com grafiteiros, tem sido assento nesta ideia. São artistas das periferias que não são reconhecidos como artistas pelas galerias, obviamente, nem pelos jornais literários, nem pelos prémios literários, obviamente, ou prémios artísticos, não é? Mas que estão do outro lado da linha. na sociabilidade colonial. Mas a arte, ao identificar a minha missal, permite vê-los, claramente. E vê-los. E é a partir daí que emerge a ideia de uma arte outra, que é criada do outro lado da linha. e essa arte é uma arte que procura não apenas enriquecer o cânone da arte convencional, procura descolonizar a arte. Portanto, a tarefa das epistimologias do solo é descolonizar a arte. como é que isso se faz? Isto, obviamente, vamos ver que não será uma tarefa muito longa, muito fácil, de longa duração. Neste momento, a grande fronteira desta descolonização está na descolonização dos museus, por exemplo. A grande polémica global hoje acerca dos museus é exatamente uma polémica exatamente sobre a linha abissal. Isto é, o museu trouxe para a metropolitanidade, para a socialidade civilizada, o mundo colonial, do qual foi o robô. E, portanto, hoje, põe-se todo o problema de saber esta relação. A linha abissal está a ser vista. Neste momento, está a ser denunciada por aqueles que lutam contra os museus. que, de uma ou de outra forma, roubaram fora da Europa os produtos que depois foram produtos vistos por milhões, inclusivamente por aquelas elites da colónia que podiam, obviamente, vir às sociedades metropolitanas. Mas, obviamente, não é isto porque está aqui em casa. Portanto, a ideia é de que, do outro lado da linha, há uma produção à imaginação e à criatividade. uma imaginação e à criatividade que, se nós não estivermos ligados ao conceito convencional de arte, podem ser perfeitamente considerados como artistas. Só que não estão no canon. Portanto, há aqui uma dupla crítica. Ao canon, isto é, o que é o artista, o que é o escritor, o que é o pintor, o que é o músico e às instituições que o consagram. E que o consagraram-nos, excluem em outros, obviamente. As instituições e o canon são processos de inclusão e de exclusão. Portanto, é necessário, neste momento, ver uma descolonização. Mas não é apenas a arte fora das instituições. É a arte que está na rua, é a arte coletiva. Eu penso que, quando começamos a ver do outro lado da linha, nós começamos a ver que, afinal, a arte, muitas vezes, não é apenas o produto de géneros individuais, embora a genialidade individual e a subjetividade individual tenham sempre um papel, mas é, muitas vezes, ela surge em âmbitos de coletividades que são elas próprias criativas. São coletividades que criam arte, em certos momentos. Se olharmos, por exemplo, para os murais da Oaxaca, em 2006, nós vemos como os murais foram criados para os bons artistas, mas é um conjunto de artistas que surge naquele momento que resolve pintar nas paredes da barraca toda a repressão de que estavam a ser vítimas e, ao mesmo tempo, a sua resistência a essa repressão. Portanto, há um elemento aqui coletivo que permite mudar o código da arte, aquilo que a arte, no certo momento, deixa de o ser no momento seguinte. O descolonizar a arte vindo do lado abissal, já vamos ver mais de adiante, o meu argumento é um pouco complexo, a arte que está produzida do outro lado da linha, que pode vir a ser depois apropriada pelo lado metropolitano, é outro problema, veja o Kenny West, de onde ele vem, para onde é que ele vai, o Kendrick Lamar, de onde ele vem, para onde é que ele vai. Eu lá chegarei mais adiante um pouco nisso. Mas a ideia é que esta descolonização da arte obriga, de alguma maneira, a reler a arte que foi considerada autónoma, mas pela leitura da arte vinda do outro lado da Mulher e Sal, ela é propaganda política, ela não é arte autónoma. Um exemplo que eu vos vou dar vem da luta dos estudantes da África do Sul durante o problema e a grande polémica sobre o Mastefal. Portanto, o que deve cair-se. Esta estátua é de Rhodes. Rhodes foi o grande colonizador da África do Sul e é responsável pela morte de milhares e milhares e milhares de africanos durante este princípio. Ora bem, o Rhodes está aqui em Cape Town, como vê, está à montanha de Cape Town, que é mais ou menos o cabo da Boa Esperança dos nossos navegadores portugueses do outro lado, ali próximo do cabo da Boa Esperança e é o símbolo da Rhodes, há uma universidade de Rhodes, onde aliás eu vou estar no próximo ano e que chama-se de Rhodes, que é mudar o nome, mas esta estátua está em Cape Town. Os estudantes negros, fundamentalmente na África do Sul, começam a ver que esta obra de arte que está aí, esta estátua, é uma agressão contínua a eles negros porque é a celebração do indivíduo que matou o seu povo e que se a África do Sul não é uma glória, não podem continuar a celebrar isso. E então começa um movimento do Mastefol. Mas o Mastefol, isto é, deve cair, não é apenas a estátua, é depois também deve cair o preço das inscrições, o que nós em Portugal chamamos propinas, para que a educação seja livre, para que os negros possam entrar na universidade. Ora bem, esse movimento vai conduzir a uma grande luta que é o Rhodes Mastefol. Vocês veem ali os estudantes já a embrulhar a estátua do Rhodes e agora está uma empresa com, curiosamente, braços brancos, braços negros, todos eles a fazerem vídeo da grua que está a retirar o Rhodes da estátua. A curiosidade disto para muitos de vós é que isto é feito não numa luta de independência, de libertação. Aqueles de vós que certamente não acompanharam o processo de descolonização de Portugal nas colónias e, como diziam a pesar a correr recentemente aqui nesta sala ou aqui nesta faculdade, a descolonização tem que ser feita por os próprios descolonizados, também tem muitas cenas destas. Vocês se virem a edição brasileira do meu, das epistemologias do sul, do livro coletivo que eu fiz com a Maria Paula Menezes, não edição portuguesa, edição brasileira, é uma estátua, penso eu, do Bartolomeu Dias, cepada, metida num depósito, porque foi metida num depósito na Guiné-Bissau, penso eu, depois da independência. E o Camões, para verem também as contradições que tudo isto tem, o Camões tinha uma estátua, tinha e tem, devo dizer, a Nelha de Moçambique, a certa altura para verem as contradições, porque senão isto é simples e é complexo, porque uma arte que é colonizadora pode ser absorvida pelos colonizados, pode ser património dos colonizados, não deve ser destruída. Porquê é que esta foi destruída? É porque era demasiadamente gritante para os estudantes da África do Sul o trajeto do Rhodes, como realmente um negociado de escravos e um homem que obviamente para criar toda a ligação do Norte ao Sul e portanto interromper-me, nós chamávamos em Portugal o mapa cor-de-rosa que ligava a Gola à Moçambique, vai ter de produzir uma série de atrocidades durante aquele período. Agora comparei com Camões. O Luís de Camões para aqueles que não é português é um poeta. O poeta é um desgraçado que morreu e não cheia de fome, que nunca teve realmente grandes veneces públicas, não madou ninguém, andou sempre a correr o risco de ser morto. Pois bem, eu tinha uma estátua, nem ia de Moçambique, é olhar para o Índico. E essa estátua era uma estátua muito bonita, aliás eu via, era uma estátua, já não me lembro quem é o artista que a fez. E a certa altura com aquele fervor anticolonial contra os portugueses, etc., os moçambicanos acham que o Camões deve desaparecer. E então tiraram a estátua, não a destruíram, guardaram e levaram-na da Lívia. Pois aconteceu uma coisa muito curiosa, que ninguém entenda à luz da filosofia dos nossos conceitos do Ocidental, é que deixou de chover na Ilha de Moçambique. E as pessoas vão começar a relacionar a falta de chuva com a falta do Camões. Porque afinal, quando estava aqui o Camões, havia chuva. Tirámos o Camões e agora não há chuva. E foi nesse momento que as autoridades resolveram repor a estátua do Camões na Ilha de Moçambique. Portanto, hoje se for a área de Moçambique, a estátua lá está. Mas, coitado, o Camões passou esta provação. Se ele não fosse um especialista em meteorologia, como já estamos a ver que ele era também, não é? Trazia chuva e, quando era necessário, o homem nunca teria mais regressado. Bem, esta subtileza do poeta é algo que não tem esse senhor. Aqui não é a mesma coisa. Aliás, se vocês viram o Camões é um canto épico do Império em decadência e é feito já no século XVI pelo homem extremamente lúcido acerca da decadência de tudo aqui. Mas, portanto, para vos mostrar aqui que esta descolonização da arte vai permitir realmente que corpos racializados, corpos colonizados, corpos sexualizados apareçam como artistas. E como artistas que afirmam a sua arte e a afirmam de uma maneira bela, digamos assim, obrigam a uma recodificação do próprio conceito de critério estético. Porquê? Porque o que a arte toda faz é maximizar o meio de esperança. Vocês lembram-se das minhas duas experiências sempre que vos falo de Spinoza? É a necessidade do equilíbrio do meio de esperança. Mas isso é uma coisa muito lugar para o nosso cotidiano. O artista não faz isto. O artista, ao contrário, maximiza o medo e maximiza a esperança. No mesmo ato artístico, na mesma peça, no mesmo quadro. É esta maximização, simultaneamente do medo e da esperança, que lhe advém deste profundo, profunda experiência dos sentidos. que nenhum cientista social conceita. De ver profundamente, de escutar profundamente, de cheirar profundamente, de saborear profundamente, de tocar profundamente. Nós, em nível de sentimentos, as ciências sociais modernas foram empurrecidas extremamente para os sentimentos, para as emoções. Porque essa era a condição da racionalidade. O artista não está sujeito a isso. E, portanto, a característica real é que a arte, e hoje, se eu agora vos explico porquê que a arte é especial para as epistemologias do Senhor. Esta é a arte que vem da linha avissada. Vamos já seguir. É que a arte é, como eu trabalho a isto ainda bastante em inglês e na sua vez como é que é a tradução. A arte é um cantilebra. Cantilebra é uma imagem da arquitetura e da construção civil que, segundo os arquitetos do meu centro, dos centros sociais, chama-se estrutura e balanço. Em espanhol eu vou lá disso. O que é isto? É uma 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 viga, uma base que está suspensa só de uma parte. O cantilebra é isto. É como um candeeiro, um candeeiro público, que tem uma base, está assento na base, esta base está assento numa lógica de compressão e a sua ponta está assento numa lógica de tensão. Aqui há tensão, aqui há compressão. É como uma varanda. A varanda também não tem depois apoio para o chão. Chama-se estrutura e balanço, como diz o Gonçalo, deve ser isso, confio, é arquiteto, o voladiço em espanhol, o cantilebra em inglês. Ora bem, o artista que está na linha abissada é um cantilebra, é um candeeiro, tem luz e essa luz permite-lhe ver a linha abissada e ao ver a linha abissada ele vê o outro lado. Em meu entender, o artista é o único que é capaz de ver os dois lados da linha. Não apenas anunciar, mas ver os dois lados da linha. ver que o seu lado não existe sem o outro lado. Isto não está escrito em lado nenhum, portanto, pode ser assim, não tem como aturar porque ainda se for trabalhar nestas coisas. E isto é importante porque esta ideia do cantilebra é o que permite de alguma maneira vermos exatamente como esta viga em balanço nos permite ver o outro lado e, portanto, é uma outra leitura da sociedade. Porque não só valoriza o lado colonial a sociabilidade como vê o contraste que há com o outro. Já vos vou dar exemplos do cinema como isto hoje no cinema começa a ser eu nunca pensei que a linha abissada dá a impressão que aceitaram a ler as epistemologias do sul. A linha abissada eu é que andei a vê-los também. Que a linha abissada sejam tão fortes hoje no cinema dominados. Sistema de ficção. Mas agora entramos aqui na terceira parte a milhada. Sim, atoem os artistas que são consagrados. Os artistas que estão nas galerias ou que querem para as galerias ou ter as territorias. Os artistas como o meu querido amigo Mário Vitória que escreveu dos quadros que ilustram os meus livros quase todos em 10%. Não ilustrei estes porque à medida só quer texto. Estão estes que estão do lado da sociabilidade metropolitana. Quer dizer que estes são inúteis para as epistemologias do sul? Quer dizer que estes são cegos para a linha abissada? Eu acho que muitos são. Acho que muitos são. E que tomam a sociedade como se a sociedade fosse uma sociedade de iguais e que eles olham para a sociedade sem esta ideia das colusões abissais. Sem esta ideia da degradação ontológica de grandes grupos de população em todos os continentes e em todos os lugares. Mas também penso que há aqueles que o não fazem. E aqui é que é importante ver a autonomia como eu sempre digo contra todos os essencialismos não é tão importante saber quem tu és mas de que lado tu estás. Portanto, o facto de ele estar do lado da sociedade do mundo metropolitano não quer dizer de modo nenhum que ele não veja e que não seja um crítico e esse crítico não possa articular-se com artistas do outro lado da linha. Se ele for genuíno ele é capaz de fazer. Dois exemplos que mostram como os artistas têm uma capacidade de se autodescolonizarem muitas vezes em processos que são coloniais. o primeiro vem do princípio do século XX. Todos vós que leste um pouquinho da história da arte conhecem uma escola considerada o primitivismo. O primitivismo é uma escola ou uma moda artista do princípio do século XX em Paris que vai dar-se como pessoa plena característica a ideia do regresso a sociedades não industriais ou sociedades que estiveram fora inclusive do mundo europeu sobretudo as sociedades africanas. E como as sociedades africanas são primitivas a ideia do primitivismo que obviamente é um nome horrível já. É um nome que era preciso descolonizar mas é um nome que está no livro do primitivismo. Digamos Picasso Picasso é um homem que tem que entra nessa corrente aliás na sua primeira fase da sua vida tem muita ligação porquê? Porquê? Porque era um dos primeiros que vai ver a arte africana A arte africana começa a chegar a Paris depois de 1894 e 95 Porquê? Porque em 1894 e 95 foi a partilha da África na Conferência de Berlim É quando os países europeus vão se crampar falar vão tomar conta da África vão se apropriar vão se saquear vão se pilhar a África É uma ocupação inglês francês etc os portugueses já lá estavam obviamente não foram sequer uma presença muito forte nesta Conferência de Berlim porque era realmente um país imperial menos forte não estava não livre do desenvolvimento porque estava com os outros e no seguimento dessa ocupação começam a surgir as peças a Paris Como é que chegam essas peças? Com arte? Não A arte sofisticada Yoruba por exemplo da África Ocidental chega a Paris como artesanato não é arte e é Picasso e portanto muito barato aliás era vendida enfim algumas estavam em museus já um séptimo para guardar pela curiosidade mas era artesanato e é Picasso que de alguma maneira vai começar a repodificar como arte e a mostrar que há aqui exatamente toda uma outra arte dos quais os europeus têm de aprender claro que obviamente que ele vai se apropriar mas ao apropriar-se dá-lhe um outro significado à arte africana que é vista como mero artesanato e vai ajudar a que artistas africanos nos anos seguintes possam ser reconhecidos como artistas portanto há aqui uma dialética interessante que os artistas são capazes de fazer por cima da linha abissada desde que ela seja reconhecida o outro exemplo bem porque eu podia agora está há muito tempo sobre este parque Picasso que é uma coisa que me apaixona mas temos que avançar o outro é o batique vocês sabem o que é o batique que é uma forma de pintura que assenta fundamentalmente num banho que é feito com determinados produtos em tecidos que depois são sujeitos áreas que são cobertas para que aquele tecido não seja tocado pela tinta e com base nisso se constroem tecidos para roupa para blusas para saias para vestidos e portanto através de uma técnica ancestral que aliás bem segundo consta de Java e de Indonésia embora muitas vezes os africanos pensem que é uma arte africana parece que as suas origens estão em Java ou estão no Indonésia e o batique chega à América Latina com escravatura já com escravatura e são as mulheres que normalmente estão as mais peritas no batique e o batique é para produzir roupa ou adorno e portanto aquela ideia da separação aurática da arte em relação à prática cotidiana não está lá porque é para produzir um vestuário digamos assim um adorno e é aí um momento em que as artistas uma série delas mulheres todas caribenhas vão reivindicar a transformação do batique no mato e então o batique deixa de ser artesanato e passa a ser arte até o que vem aqui portanto também como é que algo que vem do outro lado da linha não vem como arte é recodificado como arte é devolvido como arte e portanto significa também simultaneamente uma apropriação mas uma transformação e essa transformação pode ser também libertadora e emancipadora para os próprios que tinham inventado ou trazido essa arte esse artesanato que é uma arte claro que as artistas que fizeram o batique nas Caraíbas e são muito conhecidas não é um grande conjunto de mulheres mas é um trabalho extraordinário que caracteriza uma novidade digamos assim das mulheres a partir de uma forma que não era na sua origem artística veem como se faz o Kahnar o Kahnar introduziu o batique como arte como introduziu a arte africana como arte a partir do artesanato que não fazia parte do Kahnar e é o ativismo dos artistas que permite exatamente o Kahnar só é rígido num certo momento histórico quando analisamos ao longo do curso obviamente ele não é e portanto eu penso que estes dois exemplos mostram que efetivamente os artistas muitas vezes são capazes e portanto um artista que está do lado da sociabilidade metropolitana pode também ser o Cantilebra pode ser também a vida suspensa que dá luz sobre a linha abissada não será a mesma luz até aí não vai o meu trabalho neste momento mas ele pode iluminar essa linha abissada ou seja vão ver um pequeno vídeo de um de um artista que eu trabalho na Itália eu penso que era a original da Azul da Alvare Andréa Patti e é um vídeo que nos vai mostrar talvez melhor que eu o que é a linha abissal vocês vão ver a linha abissal claro e é por isso que mil palavras de um cientista social um pequeno vídeo de 5 minutos ou umas fotos de um artista são capazes de vos dizer mais sobre isso mas eu escolhi e é um Amém. 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 Estou-mas claro que André Mufacci a identificado perfeitamente a minha missão. É esta escadaria, que é uma escadaria para o avião, que não existe, mas o avião delá. Portanto, ele está a ser exatamente a viga de balanço. Ele está a mostrar a explosão total Mas ao mesmo tempo está a mostrar o outro lado da linha Está lá o avião Estão as pessoas Há gente que viaja Há gente que vai Mas não é para aqueles que estão ali Isto é de uma inocuência, não entender Na minha interpretação, obviamente Que é uma interpretação faliva, como qualquer outra Mas que mostra exatamente esta capacidade De um artista reconhecido Um artista até a galeria Foi feita em São Francisco E a galeria, o trabalho dele Trabalha na Itália E que é perfeitamente Reconhecido como está Portanto, é para vos mostrar Que depois a própria cultura hegemónica Pode-se apropriar disto também, obviamente Mas que hoje o cinema, por exemplo Não escapa à identificação da linha abissal Quer dizer, aquilo que os sociólogos Os cientistas sociais Têm tanta dificuldade em ver Os cineastas não escaparam Eu vou-vos dar um aluno meu Um estudante meu Que esteve a fazer o curso Como ali o Caio que está lá em cima Que esteve a fazer o curso Que eu dei recentemente em Ionhati E fez um trabalho notável Sobre a linha abissal e o cinema Então, há aqui uma série de filmes Que eu não vi, mas que vou ver Porque eu dei a professora que está a linha abissal Com as duas formas de sociabilidade As duas formas A sociabilidade do luxo A sociabilidade dos privilegiados Dos incluídos E dos excluídos Cada vez mais separados Moonlight The Night of I'm a Legend The Walking Dead World War Z Elysium Alter Carbon Isto é da Netflix É uma série que vai começar agora Em todos eles É possível ver uma leitura Da divisão Entre a sociabilidade metropolitana E a sociabilidade comunal E, portanto, os artistas Podem, efetivamente, estar dos dois lados E ver, caminhar um pouco Para essa linha abissal De identificação e de ver o outro lado E eu vou citar exatamente dois artistas Agora, para finalizar a minha aula Para tentar mostrar Esta vem De um homem que nasce Do outro lado da linha É o Kevin Lamar Como vocês sabem É hoje considerado Um dos grandes rappers norte-americanos E que ganhou o grepe De música pop O primeiro Em 2018 E a letra dele A letra final dele É assim Eu só vos leio um pequeno Para mostrarmos Como há uma fratura De uma linha abissal Total O E.M.I. Not your father Not your brother Not your reason Not your future Not your comfort Not your reverence Not your glory Not your heaven Not your angel Not your spirit Not your message Not your freedom Not your people Not your neighbor Not your baby Not your equal Not the title Yellow one take the under All hail king Kilmonga Red light Green light Red light Green light Red light Green light They like We like Fast cars Isto é Uma afirmação Penso-lheu bem Da linha abissal E da dinâmica Que tu vês Com a identificação Que pode ser Muitas leituras Da ponte Que pode existir Que pode ser Ela própria Mercantilizada They like We like Fast cars O outro poeta É do outro lado De cada linha E chama-se Kenny West E ele publicou Este poema Que tem Alguns aspectos Que pode mostrar Também A evidência Da linha abissal Diz o Kenny West A raiva É a saliva da alma O adultério Da sabedoria Foi legalizado Que és a afirmação Afirmativa A ação afirmativa Luta por o acesso Ao bestiário Membro no horário Da sociedade De melhoramentos Do cemitério Da cidade Chega de armas De função maciça Esta cidade A delírios Não moras Estaciona Abastece Vai-te embora Esquece Seu internalista Desaparecido Parta fabulosa Monta uma rádio De frequência limitada Manda unir-te à merda Luta contra os monstros Se não fos um deles As tratas da história Não são o que são Precisam de mãos Despede-te hoje Das empresas de primatas Onde trabalhas Diz o Kenny West Fuck you pay me Só não digas Jesus Save me Jesus Está no pentágono À espera de ser salvo Pendura o dazaine No andaime Do Heidegger E deixa a construção Construir às cegas Conhece o Borges É um tango argentino Que se dança Vai embora E leva o mapa Das perdições Na China Só há uma casa É a casa do calendário Dos pontos cardeais Que são cinco E não quatro O norte é só O sul és tu O oeste é perto O leste és tu O centro Estaria dentro Se o norte não fosse morte Se o sul não fosses tu Se o oeste não fosse perto Se o leste Não fosses tu Se o centro fosse embora Tu Que só sabes as notícias Pelas notícias Boa abertura também Obrigado Obrigado Calma Os artistas Pós-abissais Chegarão E virão Todos vestidos Em linguagem De emancipação Nós já estamos aqui Somos todos nós Mas precisamos Nos despir Do Colonialismo Do capitalismo Do heteropatriarcado E do heteropatriarcado Vestir novas linguagens Descobrir e assumir Que podemos fazer De uma sala de aula Uma zona Libertada Pode uma sala de aula Ser uma zona libertada Vai misturar conhecimento científico Com cultura Isso é mais uma loucura Do Boa Aventura Que acha que tudo é campo de luta Contra a ditadura Calma 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 Apártense No disparen Contra o optimista Trágico No tengan Miedo Que outro mundo É possível E é isso Precisamente Nuestro medo O que alimenta Mayoritariamente A globalização Hegemônica Cada espaço Que não ocupamos O neoliberalismo Se o reapropia Necesitamos Más esperança E menos medo Necesitamos Criar outra globalização É Mas vamos lutar De forma circular Se os opressores São todos unidos Nada de nos fragmentar Toda luta contra o capitalismo Também é feminista E contra o racismo Nem as contradições De qualquer luta Podem ser motivo De nos separar As contradições São do sistema A resistência Também serão contraditórias Vamos aprender A cada dia Vamos diminuir As fronteiras Parceiras Nos aproximar Encontrar os pontos De congruência Descobrir em meios Às ausências Um paraíso De competências Vamos criar Transformações Radicais Na nossa forma De sociabilidade Emancipar Vencer barreiras E preconceitos Pois só assim Temos espaços Para criatividade E novas subjetividades Escuta Conhecimento Se dá na luta Não por verdade Absoluta Vamos transformar O pobre em rei E não deixar Que ninguém esteja Abaixo da lei Direito Para todo mundo Lula livre Lula livre Mulheres, negros, indígenas, gays Vamos vencer a linha abissal E o fascismo social Vamos Caminhar para a cidade Pós-abissal Vamos Valorizar a criatividade local Vamos Construir o rap Tieto do oprimido Sarau Vamos Realizar o pensamento Em Portugal Vamos Vamos Quando aumentamos nosso poder De percepção do sensível Aprendemos a cada dia que Um outro mundo é possível Um outro mundo é possível